Música Apenas um homem solitário afirmado em deserto Música Apenas um homem solitário afirmado em deserto Música Reúna-se Aliado eliminado Futura eliminação inimigo Música Abertura Ultimating disponível Escuta o seu cheiro em cima Aliado e eliminado Inimigo eliminado Você eliminou inimigo Aliado e eliminado Dupla eliminação Dupla eliminação inimiga Tente fugir das minhas mãos Justiça feita Justiça feita Ocupado tem quando achar um lugar pra se esconder? Justiça feita Aqui o meu nome é solitário Vem inimigo eliminado Você eliminou inimigo Você não pode culpar o espírito No entrando Ocupado tem quando achar um lugar pra se esconder Você não pode culpar o espírito Aúnia ao fio! Inimigo eliminado! Você subida! Inimigo frenético! Inimigo! Finalizar! Tupla eliminação! Deu sorteado! Mas vai passar! Inimigo eliminado! Tupla eliminação! Tupla eliminação! Deu sorteado! Como é que a sua parte é o meu inimigo? Estou sem intercubir uma cor! O que foi? Não matou o seu inimigo! O que é o meu inimigo? O que é o inimigo? O inimigo eliminado! Reúna o inimigo! Desolhado! Apacotei! Nossa, mano! O dragão jogou muito, cara! Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma